Salmos 77, do verso 1 ao verso 4, está escrito A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira E eu quero te convidar nesse momento para mais um Minuto com Deus Sabe irmãos, nós estamos sempre muito atarefados com nosso trabalho, nossa família Nossos compromissos pessoais e tantas coisas E às vezes ficamos sem tempo para buscarmos a Deus Lermos a sua palavra e ouvirmos a sua voz Por isso, todos os dias aqui nesse canal Nós temos esse momento de qualidade com o Senhor Às 5 da manhã e às 18 horas Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações E dê o seu like para você nos apoiar aqui no Youtube Se além dessas ações você puder, se torne membro do canal Assim você estará nos apoiando diretamente Esses pequenos minutos que você tira para refletir e se aproximar de Deus Em meio ao seu dia corrido Fazem total diferença em sua vida E com o passar do tempo Você percebe o quão necessário é O ato de ter um relacionamento diário com Deus O tema da mensagem de hoje é Deus não se esqueceu de você Por isso, se você crê nessa verdade Escreva ela aqui nos comentários Expresse a sua fé nos comentários Diga Deus não se esqueceu de mim E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração No final da mensagem Eu vou orar por você Eu vou orar pela sua família Sabe irmãos O capítulo 77 de Salmos Nos mostra uma oração feita por alguém Que se encontrava em profundo desespero O salmista nos faz perceber Com suas palavras Que estava muito angustiado em seu interior O seu espírito estava enfraquecido E por causa dessa situação Ele não conseguia sequer dormir Ele diz que passava as noites em claro Com as mãos estendidas Pedindo a Deus que contemplasse a sua vida E atendesse as suas petições Em alguns momentos Nós nos encontramos dessa mesma maneira Passamos por situações tão difíceis Tão complicadas Problemas que parecem ser maiores do que nós E que parecem impossíveis de serem solucionados Olhamos para a nossa incapacidade E percebemos que tudo o que podemos fazer É clamar ao Senhor E esperar por uma resposta A nossa família É um dos principais motivos da nossa alegria Mas também, infelizmente É na família onde nós experimentamos As nossas maiores frustrações e traumas São diversas situações que nos colocam Em momentos de profunda aflição e desespero Pode ser uma crise financeira Que parece não ter saída Um problema de saúde que nos abate Ou até mesmo desafios emocionais Que nos deixam abalados Mas o salmista nos mostra que Mesmo em meio a essa angústia Ele buscou a Deus De forma persistente Ele não desistiu de clamar De estender suas mãos De buscar a presença do Senhor E é nesse momento Que a passagem que foi lida Nos revela Uma verdade poderosa Ele diz assim Sustentaste os meus olhos acordados Mesmo em meio a insônia Causada pela ansiedade e aflição Deus estava ali O sustentando Mantendo seus olhos abertos Para a esperança Muitas vezes Em nossas próprias jornadas de sofrimento Sentimos que Deus Se distanciou Ou se esqueceu de nós No entanto Constantemente O Espírito Santo Vem nos consolar Nos abraçar por dentro E nos lembrar Da verdade Que é uma só Deus não se esquece De nós Não importa O quão intensas Sejam as nossas lutas Assim como o salmista Clamou E encontrou sustento Nós também podemos buscar Conforto E força no Senhor Quando estamos Enfrentando situações Difíceis É natural Nos sentirmos Incapazes E desamparados Mas a nossa fraqueza É o palco Perfeito Para a manifestação Do poder de Deus Ele não apenas Ouve Nossos clamores Mas também Nos sustenta Nos fortalece E nos guia Através das tempestades Da vida Portanto Meu querido irmão Minha querida Irmã Lembre-se De que Mesmo nos momentos Mais sombrios Deus está Ao seu lado Ele vê suas lágrimas Ouve suas orações Silenciosas E estende A sua mão Até você Assim como O salmista Encontrou esperança Em meio A angústia Você também Pode encontrar Conforto Na presença Amorosa De Deus Aproveite Esses momentos Para se conectar Com Ele Para entregar Suas preocupações E para confiar Que Ele Está agindo Em seu favor Que essa mensagem Possa hoje Fortalecer O seu coração E trazer Consolo A sua alma Lembre-se sempre Deus não se esqueceu De você Eu quero Orar pela sua vida Nesse momento Deus Muito obrigado Por essa palavra E pelo teu Infinito amor Senhor Te agradecemos Pois mais uma vez O Senhor Nos tirou do escuro E nos transportou Para a sua Maravilhosa luz Não precisamos Mais viver Na escuridão E não precisamos Ser reféns Dos nossos próprios Medos Anseios E pecados E por isso Somos gratos A ti Nos perdoe Senhor Por cada um Dos nossos pecados Por tudo aquilo Que temos feito Que temos pensado Ou falado Que de alguma maneira Te desagrada Nos purifica Com o sangue Do teu filho Jesus Cristo E nos dê Um coração Mais parecido Com o dele Um coração Disposto A obedecer A perdoar E a buscar A santidade Em todo o tempo Obrigado Obrigado por Não se esquecer De nós Senhor Mesmo Quando fomos Para longe De ti Mesmo Quando criamos Uma barreira De escuridão E pecado Que nos separa Da tua presença O Senhor Continua nos Resgatando E continua Sempre Nos trazendo De volta A vida A verdadeira vida Pai Eu apresento Diante de ti Cada pedido De oração Que foi feito Aqui Nessa palavra Vá ao encontro Dessa irmã E desse irmão Que me ouve Nesse momento E manifesta O teu poder Sobrenatural Na vida deles Começa A fazer Um mover Espiritual Nas finanças No relacionamento Conjugal Na família Na mente Na saúde Senhor De cada um Nesse lar No ambiente De trabalho Onde essa pessoa Está No ambiente De estudos Em nome de Jesus Opera uma mudança Na vida Dessa pessoa Que me ouve Pai E que ela possa saber E não ter nenhuma dúvida De que foi O Senhor mesmo Que operou Esse grande milagre O Senhor mesmo Que concedeu Essa grande vitória É por isso que Eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Amém Se essa mensagem Abençoou a sua vida Copia Copia o link Dela E compartilhe Lá Com seus contatos De whatsapp Porque a palavra De Deus Tem o poder De transformar A mente Das pessoas Eu convido você A passar lá No meu outro canal O Minuto Reflexão Para assistir Para assistir a um vídeo Que vai te ajudar Na busca Pela saúde mental Pelo equilíbrio emocional O link Para você assistir A esse vídeo Vai estar aqui Na tela final E nos comentários Fixados Deus Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe